Hello, baby, havia feito Na prestação de contar Vi o meu defeito Tentei consertar Já era tarde Vi o meu defeito Tentei consertar Já era tarde Pede quem eu amava Pede quem sonhava Pede quem eu amava Pede a quem sonhava Ter um amor Igual ao seu Pede o meu amor Igual ao seu Pede quem sonhava Pede quem sonhava Pede quem sonhava Pede a quem tanto amei